A gente já jogou o game Gastaut Steam and Cinder, e a ideia desse vídeo é eu comentar com vocês o que a gente achou. E eu já começo dizendo que eu adoro games em pixel art com essa vibe retrô, ainda mais se tiver elementos de RPG. E o Gastaut tem justamente essa vibe. Esse é um RPG de ação estilo Metroidvania, que foi desenvolvido pela galera do Metamorphosis Games, e que é muito inspirado naqueles clássicos das eras de 16 e de 32 bits, que é uma época de ouro dos games. E eu que cresci jogando games no final dos anos 80 e 90, me identifico demais com esse tipo de jogo. E eu acho muito maneiro a gente ter estúdios produzindo games atualmente com esse foco. E o Gastaut tem ainda um diferencial de apresentar uma estética steampunk, que eu também acho muito maneiro. A gente tem toda essa ambientação épica com elementos medievais, mas ao mesmo tempo o jogo traz cenários mais modernos e urbanos, com magia e maquinários ali ao mesmo tempo. Então por um lado a gente tem referências a misticismo, mas por outro ali a gente tem autômatos e armas de fogo modernas. É uma combinação que pra mim funcionou demais, porque o jogo ele tem uma personalidade própria. E apesar do game se vender como um Metroidvania mais focado em combate, eu ainda acho a história aqui um dos pontos altos do jogo. A história ela já começa num tom bastante sombrio ali, nos apresentando o conflito que a gente vai enfrentar aqui. Aí o jogo nos conta ali que num dia qualquer, sem aviso, os céus eles se abriram e de lá saíram demônios que simplesmente começaram a matar as pessoas. Esse evento né, que passou a ser chamado de A Calamidade, quase extinguiu a civilização. E o bizarro é que as pessoas decidiram explorar aquela fenda dos céus ali e usar o poder do abismo, que é como se fosse o poder sinistro ali de onde vieram os demônios, justamente pra tentar enfrentar essas criaturas. E eu já achei essa história sinistra, então dá pra ver que o game ele começa com uma pegada mais pro lado do Dark Fantasy, que eu curti bastante. E os caras que usam esse poder sombrio, eles bebem o sangue dos demônios pra vestir armaduras com poderes especiais. E com isso eles podem expulsar os demônios pro pórtico ali que foi aberto. Obviamente né, isso corrompeu o coração ali desses guerreiros. Aqui no game a gente controla a Aleteia, que é uma mercenária de elite de Kanaan, a cidade do vapor, que é o último bastião da humanidade que tenta ali sobreviver como eles conseguem. E aí no game a gente vai precisar desvendar ali os segredos que foram perdidos ao longo do tempo pra conseguir salvar a civilização. Agora vamos falar um pouco da gameplay, que pra mim é um dos pontos fortes aqui do Guest Out. A nossa personagem tem uma boa quantidade de opções de movimentação e ataque. A gente começa ali com algumas mecânicas simples, podendo rolar, pular nas paredes, e aos poucos a gente vai desbloqueando novas possibilidades como o pulo duplo, por exemplo. E no combate a gente tem uma combinação interessante de uso do ataque corpo a corpo com a nossa arma de fogo. Por um lado o combate ali com a espada já nos dá algumas boas opções, né? Já que a gente pode dar golpes com um alcance relativamente bom, além de poder atacar pra cima se a gente tiver numa plataforma inferior, ou atacar e rolar esquivando. Então dá pra fazer uma gameplay bem acho dependendo da situação. Mas pra mim isso vai ainda ficar mais maneiro quando a gente começa a usar mais a nossa arma de fogo, né? No começo a gente pode dar um tiro e precisa depois matar inimigos com a espada pra coletar energia e recarregar mais tiros. Mas depois a gente desbloqueia a possibilidade de dar mais tiros. E da mesma forma, né? A gente consegue bufar o nosso tiro com eletricidade, por exemplo, né? Então o game, ele aos poucos vai nos possibilitando novas opções de combate. E é aqui que a gente vai encontrando alguns elementos de RPG na nossa jornada, né? Conforme a gente vai upando a nossa personagem e também vai explorando mais as fases, a gente vai ganhando pontos de habilidade e a gente pode usar pra investir na nossa árvore de melhorias. E ali a gente começa a desbloquear skills novas, assim como habilidades passivas novas também. Então eventualmente a gente vai poder melhorar o dano das nossas armas, a taxa de dano crítico e outros atributos que vão aprimorar a nossa gameplay. E a gente também pode aceitar contratos pra matar um número X ali de inimigos e com isso ganhar mais pontos de habilidades e de recursos. E com isso o game, ele nos incentiva a explorar bastante o mapa e melhorar cada vez mais a nossa personagem. Então no geral eu gostei bastante não só desse sistema de progressão, mas do combate em geral. O combate e a movimentação são bem fluidos, né? Então ele é um game divertido de jogar e apesar de ser bem desafiador em alguns momentos ali, ele também é um game relaxante de jogar pra quem curte esse estilo de jogo. Agora dois elogios que a gente precisa fazer pro game, né? O primeiro é que as animações elas estão muito bem feitas e o visual em pixel art tá muito caprichado, né? O combate mesmo fica muito bonito por causa do capricho dos gráficos. E o segundo elogio é pro fato de o game tá localizado pra português brasileiro, que pra mim é uma adentro desse estúdio. E pra fazer esse vídeo, né? A gente recebeu uma chave do game da galera do estúdio, então a gente pôde jogar antes do lançamento. E durante a nossa gameplay ali, a gente identificou um ou outro bug dos inimigos travados ali no meio do combate, mas o estúdio já confirmou que eles têm uma atualização planejada com ajustes adicionais e balanceamento pro lançamento do game agora. Aí falando nisso, né? O game vai ser lançado no dia 16 de julho pra PC pela Steam e em breve vai ser anunciada a data de lançamento também da versão de Nintendo Switch. Eles já anunciaram que podem trabalhar futuramente em versões de Xbox e Playstation, então vamos torcer pra gente ter essas versões do game também. Bom, e eu quero aproveitar e agradecer a galera do marketing do game por terem nos enviado o The Stout antecipadamente. E eu já deixo aqui a minha dica pra vocês conferirem esse game que eu curti demais e que provavelmente a galera que curte esse tipo de jogo vai gostar também. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Comentem aqui pra gente saber a opinião de vocês. Lembrem de deixar um like aqui nesse vídeo de análise e eu quero aproveitar agora no final do vídeo e deixar um trechinho de uma boss fight maneira pra vocês conferirem também um pouco mais da gameplay. E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!